O Projeto Observatório Tecnológico para as Energias Offshore estabelece como estratégia o conhecimento das tecnologias de aproveitamento energético e das tecnologias de suporte. Pretende criar uma base de dados com entidades e técnicos internacionais e nacionais de suporte a este setor, assim como identificar oportunidades, ameaças, pontos fortes e pontos fracos, de forma a definir um roadmap para este setor.